Música Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é esse o segundo desafio de maquiagem usando apenas um pincel, né? Fazendo tudo, não uma maquiagem completa, mas algumas coisas que eu sei que sim dá certo com um pincel, né? Só usando um pincel. Mas tendo que começar esse vídeo, gente, queria explicar pra vocês que nesse domingo não ia ter vídeo novo, tá? Mas vai ter, tá bom? Eu tô bem melhor, mas antes, né, eu tava passando um pouquinho mal, sabe? Não tava com vontade de gravar o vídeo também, estava sentindo muitas dores de cabeça Porque aqui na minha cidade está muito quente, muito calor Então vai afetando a pessoa, né? De um jeito que não tem explicação Mas eu estou bem melhor, né? Não vou mentir que não tô 100% melhor Mas eu estou sim, melhorzinha Mas enfim, então eu tô decidindo gravar esse vídeo aqui Se tiver algum barulho aí, me desculpem, tá bom? Porque aqui é um barulhento mesmo Mas enfim, eu já separei algumas coisas aqui Dá certo usando o pincel, tá bom? Eu vou colocar essa tiarinha pra eu não melar o meu cabelo Porque eu lavei ele ontem, né? Mas enfim, vou colocar aqui Mas antes, já vem Deixando um like, se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal, se você é novo, ativa no sininho Pra ser visível e notificações Me acompanha no Instagram Eu tenho comunicado aqui na comunidade Tudo mais, se não ia ter vídeo Mas vai ter sim, tá, gente? Porque eu me comprometi a vocês A gente teve todos os dias Tanto de Ramos e tanto de outros vídeos Conteúdos diferentes Mas enfim, gente, é isso Bora, né? Bora, bora Bora começar Então, gente Eu tô meio que dormindo ainda Mas tudo bem O pincel que eu escolhi Eu não tenho muitos pincéis Mas entre os que eu escolhi Foi esse daqui, ó Esse vídeo é meio que um desafio, né? Não sei se vai dar certo Mas enfim E aí Eu já separei algumas coisas aqui No decorrer do vídeo eu mostro pra vocês Meu famoso espelhinho está aqui, tá? Ele é bem melhor de ver Esse daqui Mas enfim Bora começar pela base, tá bom? Aplicar a base Sim, gente Eu vou demorar um bocado Porque são aqui Só pra espalhar a base Mas como eu passo um pouquinho, né? E minha base tá se acabando Mas tudo bem Bora começar, né? Tô colocando aqui a base Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau É um pouco ruim de espalhar porque demora bastante, né? Então paciência nessa hora E não espalhar tão bem Bom, gente, não dá pra espalhar mais do que isso Porque é muito ruim ir com um pincel pequeno, né? Então a tendência desse desafio é isso Agora vamos pro corretivo, né? Eu não posso diretamente passar assim Vou ter que passar no pincel pra espalhar O corretivo Vou ter que passar no pincel Pronto, gente Tá horrível, né? Mas enfim, tudo bem E agora Vou tentar passar um pozinho Aqui o pó Vou dar uma espalhada aqui nesses cantos Assim, gente É muito estranho, tipo Usar pincel pequeno pra tudo Pronto Pronto, passei um pozinho E agora E agora, minha gente Vamos Pro pó Ou Pro blush, tá bom? Passar o blush agora Vou usar isso aqui, ó Não sei se vai dar certo, né? Mas enfim Não tô gostando Não gostei do blush, não Mas enfim, né? Pronto Acho que tá bom Pra não passar muito Agora, passar o iluminador Iluminador E agora, passar o iluminador Agora, vou tentar passar a massa de cílios Não sei como, né? Aquele que vai dar certo Não sei se 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 vai dar certo Já acabei borrando, né? Mas tudo bem, não pode tirar o borrado Então vai ficar assim mesmo Bom, gente, é isso, ó Eu vou ter que limpar o pincel, ó Porque era pra eu ter passado a máscara depois E aí eu vou limpar Vou pegar o paninho ali Que eu esqueci de trazer Depois eu volto, tá bom? Pra continuar o vídeo Já peguei o lindinho aqui Eu uso de bebê mesmo Porque Tá muito sujo o pincel Então não vai pegar Olha só como tá sujo Eu vou limpar aqui Pra dar continuidade no vídeo, tá? Prontinho, gente Limpei, ó Também limpei um agora E agora vamos passar a sombra, né? Eu não vou fazer colorir Então eu vou passar uma meio assim Marrozinha, sabe? Não vai fazer colorir Prontinho, gente, ó, eu escolhi essa cor, bem diferente mesmo. E agora, por último, é o batom, minha gente, o batom, como eu não tenho batom nude, né, então não vai combinar tanto, mas vou usar esse rosinho aqui. Eu tenho que comprar batom pra mim, mas enfim, é isso, gente. Vai dar certo? Não. É bem difícil passar batom. Se fosse líquido, ia ser bom. Prontinho, gente. Olha só o resultado. Até que eu gostei, o que vocês acharam? Comenta aqui pra eu saber. E foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Tô toda descabelada, né? Pois é, fazer o que, gente? Só vim pegar a câmera e começar a gravar. Mas o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Eu até gostei um pouquinho, ó. Faltou bastante coisa aqui, né? Pois é. Mas enfim, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.